Essa história aconteceu, eu tinha 12 anos de idade, eu morava com a minha avó e todo final do ano nós viajávamos pra Minas Gerais pra passar Natal e Ano Novo. Eu sempre fui aquele tipo de garota viciada em Free Fire e eu só ficava no quarto jogando. Eu jogava o dia inteiro, eu não saía pra nada, só pra comer. E aí foi quando eu conheci um garoto nesse jogo e nós começamos a conversar. E a gente começou a se aproximar muito e sermos muito amigos. E ele era da mesma cidade que eu. A gente passou a conversar muitas vezes e eu tava doida pra voltar, pra gente poder, sei lá, marcar um dia de ir no cinema, tentar se ver, tentar se conhecer. E foi quando acabou as minhas férias e eu voltei, eu tava super ansiosa e eu não parava de falar com ele. Eu falava todos os dias, todos os segundos, a gente falava tudo um do outro e ele sempre me confortava. Eu podia falar se algo ruim me deixasse triste, eu podia falar se algo ruim acontecesse. Podia comemorar. Então ele era um parceiro, ele foi um amigo e de fato eu nunca tive isso dos meus pais. Essa atenção, esse cuidado, esse carinho. E então eu fui me apegando muito fácil por ele. Eu tava completamente apaixonada. E ele também, sempre. A gente falava de chamada de vídeo, a gente se ligava. Isso tudo eu com 12 anos de idade. Eu já sabia que a minha mãe não ia deixar namorar, não ia mesmo. Sempre fui o tipo de garota que sempre pedi permissão pros meus pais pra fazer as coisas. Então eu tentava esconder e foi quando eu conversei com ele e expliquei pra ele a minha situação. Ele me disse que daria tudo certo e ele continuou do meu lado, mesmo sabendo do que passava. Até que eu não tava mais aguentando. Eu queria muito poder conhecer ele pessoalmente, a gente sair pra tomar um sorvete e fazer alguma coisa. E a minha mãe não deixou. A minha mãe não quis levar, não quis saber. Diz que não era pra eu me envolver com ninguém, que eu não era assim que ia funcionar. E tipo, eu comecei a namorar com ele virtual. Nós começamos a namorar real. E ali a gente começou o namoro. Mas eu não tinha liberdade de contar pros meus pais sobre o assunto. Mas isso me entristecia, isso me deixava pra baixo, me deixava confusa. Eu queria que os nossos pais conhecessem, que ele viesse na minha casa, que eu fosse na casa dele, fosse um namoro civilizado. E não tava dando pra ser assim. Até que um dia eu contei pra minha mãe e ela não deixou de jeito nenhum. Eu já sabia que ela não ia deixar. E eu continuei mesmo assim. A gente continuou o nosso namoro virtual. E o meu padrasto, ele era um cara que às vezes conversava comigo. E um dia eu fui pedir conselho pra ele, porque eu gostava de conversar. E eu precisava de ajuda. E ele me disse pra eu esquecer aquele garoto. Que eu merecia coisa melhor. Que aquilo não ia ter futuro. E aquilo, não sei, eu me apeguei no que meu padrasto me disse. Eu não sei se era uma forma de tentar sair do meu sofrimento, de querer estar perto dele, sabe? E foi quando eu me afastei dele. Eu decidi simplesmente me afastar. E mesmo afastada, ele me ligava. Ele queria saber como é que eu tava, como tinha sido o meu dia, se eu tava bem. E isso me fazia muito bem. Mas eu decidi me afastar, porque eu tava confusa. Eu não sabia se realmente esse era o caminho ou não. E o tempo foi passando. A gente acabou ficando longe. Aquilo me magoava. Eu sentia muita falta. Me deu várias crises de ansiedade. Por vontade de saber como é que ele tava. E várias amigas, várias pessoas. Falavam pra eu esquecer ele. Pra eu esquecer aquilo. Que ele não ia dar um nada. Que tipo, namoro virtual não funciona. E eu deixei o tempo passar. Hoje, gente, eu tenho só 15 anos de idade. Mas olha só. Eu fico me perguntando. Será que se eu não tivesse ouvido as pessoas, hoje, talvez, a gente não estaria namorando? Será que agora, com 15 anos de idade? Porque eu entendo, eu tinha só 12 anos. Mas se eu não tivesse me afastado dele, se a gente estivesse alimentando a nossa relação, agora com 15 anos, talvez, não desse certo da gente namorar. Agora que eu tenho mais liberdade de poder ir num shopping, de poder sair e fazer as coisas. Porque ele me fazia muito bem. Eu era muito feliz. Eu era muito apaixonada por ele. Eu era muito amada. Eu era muito querida. Os meus ouvidos ouviam coisas maravilhosas. E isso me confortava. Me incentivava a querer ser feliz. A estudar. A crescer na vida. A não me sentir pra baixo. A não deixar os problemas, às vezes, dos outros ou os meus. Me sufocar. Ele era a pessoa que me levantava. Que me tirava de uma zona ruim, sabe? Isso, todos os dias, vem na minha cabeça antes de dormir. Todos os dias. Eu fico presa nisso. De que será que não tinha dado certo? Eu tô solteira, claro. Mas ele... Ele tá em outra. Eu preferi bloquear ele, sabe? Pra gente não ver as coisas um do outro. Eu prefiro manter as coisas afastadas. Mas... Eu sei que eu perdi ele. Eu sei que eu perdi ele porque hoje ele é feliz. Então, eu sei que não tem como eu ir lá e consertar algo que eu mesma fiz. Porque ele tentou ficar do meu lado. E fui eu que me afastei. E foi pelo conselho dos outros. E não é culpa dos outros dar esse conselho. O erro foi eu ter dado ouvido pra esses conselhos. Porque eu tenho o livre-arbítrio de escolher se eu escuto essa pessoa ou se eu simplesmente ignoro. Hoje eu me arrependo de não ter ignorado e não ter continuado. E visto no que tem... Na onde tinha dado. Que eu tenho certeza que a gente seria muito feliz. Oi, minha cat. Tudo bem com vocês? Hoje eu contei essa história, né? De uma garotinha de 15 anos de idade. Mas fica uma reflexão muito bacana. Que é... Você... Dois conselhos, na verdade. O primeiro é sobre você ouvir a opinião do outro. Qual que é a importância que você dá pra opinião do outro na sua vida? De zero a dez. Qual que é o nível de importância que você dá? Quando alguém chega e faz um comentário sobre você. Sobre seu corpo. Sobre seu cabelo. Sobre seu relacionamento. Sobre sua vida. Sobre seu trabalho. Qual que é a importância que você dá? Você perde a sua energia? Você perde o seu dia? Você se sente pra baixo? Você se sobrecarrega pelo outro? Ou você simplesmente ignora o fato? Você é uma pessoa que tem uma opinião certa e formada? Se você tá confusa e alguém fala uma coisa, outra pessoa fala uma coisa. Você é do tipo de pessoa que se deixa influenciar ou você para? Pega um pouquinho de cada um. Coloca na balança o que realmente importa pra você e toma a sua própria decisão. É isso que eu convido você a fazer hoje. Fazer essa análise de si. Sobre a importância que você dá pra opinião do outro. Sobre o conselho do outro. E até que ponto isso te influencia? Até que ponto você sabe colocar o pé no freio, analisar a situação e saber o que você quer pra sua vida? Então faça isso. O segundo ponto é sobre... Acho que eu falei tudo no primeiro ponto. Gente, era isso mesmo. Então fica aí. Deixa nos comentários o que você achou desse vídeo. Me conta a sua história. Conta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Beijo e até o próximo vídeo.